Já agora, boas Olimpíadas. Mais de 2 mil estudantes deixaram a Universidade só neste ano do ETIP, as contas são do Diário de Notícias, que juntou dados das Universidades do Porto, Coimbra, Minho e Algarve. Aumenta o número de desistências preocupa as associações de estudantes e as próprias universidades que admitem que a culpa pode ser da crise. Cristina Leimann. As dificuldades financeiras têm aumentado. O Vice-Reitor da Universidade do Minho, que tem 5 mil bolseiros, o maior número do país, admite ao Diário de Notícias que a crise é um fator de preocupação. Só no Minho deixaram a Universidade 600 alunos, no Porto foram 620 e em Coimbra e no Algarve foram quase 850, o que representa um aumento em média de 9% em relação ao ano passado. O DN escreve que não são apenas as dificuldades financeiras que estão na origem do abandono, alguns desistem porque não gostam do curso e mudam de área. O certo é que há também casos de alunos que deixam de ir às aulas, mas não cancelam a matrícula. E outro problema tem a ver com as propinas em atraso. Nas quatro universidades que responderam ao Diário de Notícias, as dívidas em atraso chegavam aos 5 milhões e meio de euros. Em Coimbra, mais de 4.300 alunos tinham propinas em atraso no mês passado, no Porto eram também mais de 4.000, enquanto no Minho havia cerca de 600 estudantes, só no primeiro ciclo, com propinas em dívida. Outras notícias do Universo...